Salve, salve devoto, estamos ao vivo 6 da manhã comigo com o Rap Show, deixa o like, se inscreva no oferecimento de AutoTruque, afinal de contas senhoras e senhores, qual AutoTruque você vai ficar protegido de verdade? Primeira coisa, melhor custo-benefício no mercado, pode confiar, faz a sua pesquisa aqui no meu galo AutoTruque e você vai ver. Segundo ponto, atendemos em todo o Brasil. Terceiro ponto, se você for de fora de Minas, fora de Belo Horizonte, nós fazemos a vistoria do seu carro online, sem problema nenhum. E o último ponto, e o melhor na minha opinião, você ganha uma camisa oficial modelo 2023 do Galão da Massa. Agora, a loja do galo não para de expandir. E senhoras e senhores, chegamos em Santa Luzia e Venda Nova e região. Agora estamos ali na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, e na Avenida Brasília, em Santa Luzia e pessoal do interior, calma, nós vamos chegar aí também. Sabe como? Simples assim, o caminhão da massa. O nosso caminhão vai rodar por toda Minas Gerais para poder atender você do interior. Agora, telha do galo, né meu amigo? Afinal de contas, com a telha do galo, você ganha de verdade. Sabe por quê? A telha do galo é um produto Omnitrade, vem com código de barra, QR Code, tudo isso pronto para você. E essa telha que você está vendo aí, atrás de mim, é uma telha original da Arena MRV. Isso mesmo que você escutou, uma telha original. O link está na descrição, não perde tempo não. Vem comigo e compre agora. Só 5 mil unidades fabricadas, tá? Assinatura de Reinaldo, Hulk, Ronaldinho, Gaúcho, Dadá Maravilha, Leonardo Silva e Vitor. Pô, agora se na hora H você está falhando, não está dando conta, a patroa está chateada, não preocupa não, irmão, isso acontece. Mas vamos resolver esse problema com o Rony Capes? Pois é, cara, porque o Rony Capes, ele é um produto que é natural, vai chegar na sua casa discretamente e com frete, só vai pagar só o frete. Ou seja, vai lá, entra aqui no primeiro comentário do chat, no link da descrição, coloca lá, né? Olha, gente, eu estou querendo esse produto e tal, ele vai chegar na sua casa e você vai ver como sua vida vai melhorar com o Rony Capes. Bom, senhoras e senhores, muitos temas, mas nós vamos começar agora falando dos melhores momentos entre Galo e São Paulo. Lembrando aos senhores que essas imagens são da TV Galo. Bom, está na tela, vamos ver aqui, né? O São Paulo primeiro começa, deixa eu botar aqui, o São Paulo chega no ataque primeiro, né? Gente, e esse lance é engraçado, é um negócio que eu falo com vocês há muito tempo, é o rebate-bate, tudo isso é lerdeza aí da TV Galo. Olha o rebate-bate, galera. É muita rebatida, todas as bolas sobram para o São Paulo, impressionante, né? Como o Atlético aí, pressionado aí, depois teve... Aí o Hulk veio. Velho, que lance. Eu não acreditei que ele ia fazer daí, não, irmão. Passou no limite, cara. Golaço, 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 golaço. Espetacular, né? O gol do Hulk. É, assim, belo, é beleza, é paz de espírito. Chame como quiser, irmão. Chame como quiser esse gol do Hulk. É paz de espírito para o torcedor atleticano. E aí, o Atlético tem um jogo mais dele. O São Paulo vai, continuando à frente, né? E, poxa, essa passada foi tudo isso e qualquer coisa, né? Mas chuta aí o Matheus Mendes muito bem na partida. O São Paulo continua pressionando o galo. Essa cabeçada tranquila, né, cara? É, agora impressionante como eles batem ali. Esse lance eu fiquei puto, cara, porque ia para o gol. Tinha direção, era gol. O rapaz não ia chegar na bola, não. Por isso que o cara pula e tira mais um lance. Esse lance aí do Hulk foi bem legal também. Do Pavão agora eu não me lembro. Chute por cima. Aí o São Paulo continua tentando, né? O Rafinha desce baita chute de fora da área, mas... Matheus Mendes tranquilo, faz a defesa. Aí o segundo tempo. São Paulo vem, né, e quase chega na cabeçada. Mas aí, dessa vez, a galera do galo começou a pular. Aí veio do outro lado também. Novo cabeceio por cima, bola para fora. Esse foi o lance mais perigoso, na minha opinião, foi esse aí, ó. Que o cara chega, mas bate no peito do Lemus. Eles estão pedindo pênalti, mas não teve pênalti, não. Bateu no peito. Ninguém nem desconfiou, nem conversou sobre isso. Esse Lucas entrou no jogo, cara. Essa bola bateu na trave, está por cima. São Paulo pressionando, vocês estão vendo. São Paulo pressão total em cima do galo, né? Foram 20 minutos, gente, de pressão completa. Esse lance é um lance absurdo. A defesa com tapa e a bola bate na trave. Mas o Matheus Mendes faz defesa, tá? Esse lance aqui, vou passar de novo para vocês aqui. Mas o Matheus Mendes faz defesa, ó. Ali, ó. Ele dá o tapa, aí a bola bate na trave e vai para lá, tá? Se quem não viu o jogo, depois dá uma olhada. Defesaço. O São Paulo insiste, né? O Atlético consegue, aí, tirar essa bola depois para esse canteio. E aí, rapaz? São Paulo continua indo para cima do galo. Pressão total, né, gente? Foram 20 minutos, assim, absurdos. Mas depois desse lance, o Atlético encontra o seu gol. Olha aí, o Patrick vai para dentro da área, sofre pênalti. E é pênalti claríssimo, na minha opinião. Pênalti claríssimo. Sem discussão, nem nada. Foi aí, o Pavão bateu. O Hulk não quis bater, eu acho, porque ele treinava com o Rafael. E o Pavão pôs no cantinho, né, velho? Sem chance, nem se o Rafael pulasse no canto certo. Nem se o Rafael pulasse no canto certo. E o São Paulo, esse cara puto com esse chute aí, na bandeirinha. Mas é o jeito dele comemorar. Aí os caras vieram encher o saco, querendo criar treta e tal. Mas não teve nada disso. Então, essa passada do Patrick e o gol que o Hulk perde é incrível, né, cara? Bola açucarada, velho. Bola açucarada. Hulk perde um gol, assim, que tinha muito tempo que eu não vi o Hulk perder, viu? Aí o São Paulo insiste, né? Depois disso. Mas você vê que os lances do São Paulo, tirando aquela da defesa do Everson, não foi. Teve mais esse lance aí também. Olha, velho. A bola foi bem colocada, mas o Hulk não bateu com força ali. Ele bateu colocado, não teve jeito, né? Enfim, tá aí, né? Ah, não tem mais um lance de São Paulo. Bola na alçada na área, cabeceio. Olha lá. Chegado, o galo trava o lance. A bola bate na trave, mas o Matheus Mendes estava esperto ali, mas ela bateu na trave. Bom, desculpa aí se a imagem ficou mais desacelerada, mas é um problema lá da TV Gala. É importante dizer isso, porque não foi problema do meu computador aqui. Vocês estão vendo? A velocidade está normal aqui, né? Foi realmente um problema da TV Gala. Agora, cara, verdade seja dita, né? O São Paulo, ele teve mais posse de bola, atacou mais, mas o Atlético foi melhor no jogo. De forma geral, na minha opinião, o Atlético estruturou bem, segurou bem. Diferente que contra o Flamengo, né? Porque contra o Flamengo, o Atlético ficou no canto, né? O Filipão se rendeu, né? O Filipão ficou lá atrás e é isso mesmo. Já contra agora, contra o São Paulo, não. O Atlético continuava indo ao ataque tentando. E teve um lance que não mostra, a TV Gala não mostra, mas teve um lance que o Hulk pega, até vou mudar de câmera aqui, o Hulk pega a bola, ele vem numa diagonal assim, foi no primeiro tempo. E ele poderia ter dado o passe, mas ele prefere caminhar mais um pouquinho e chutar. Se ele tivesse dado o passe, era caixa, porque o cara estava livrinho. Quem vinha de trás podia até perder o gol, podia, mas é difícil perder o gol dali, né? Bom, mas tá aí, gostou? Deixou o like, se inscreveu? Bora falar do Filipão, que ele falou algumas coisas interessantes. Bora lá! Senhoras e senhores, vamos falar sobre o Filipão, né? Ele falou algumas coisas que, na minha opinião, importantes. Vamos acompanhar aqui. Não foi uma coletiva que teve perguntas mais fortes, né? Até porque não havia necessidade. O Galo ganhou. E ganhou, na minha opinião, com muita interessante a forma que o Galo jogou. Eu gostei do jogo, tá? Vou ser bem honesto, a maioria dos jogadores jogaram bem. Ele disse assim, ó. Começou a entrevista coletiva, né? E depois de um tempo ele falou assim, ó. Estamos perdendo de um a zero para o Palmeiras. Temos uma boa equipe, respeitando o Palmeiras. Temos condições de reverter. Jogar de igual para igual. Fazer um jogo de hoje e fazer até os gols que precisamos para nos classificar. O Atlético classifica diretamente. Se fizer qualquer placar com a diferença de dois gols, com a diferença de um gol vai aos pênaltis. Então, se o Galo fizer 2x1, 3x2, 4x3, tudo isso vai para os pênaltis. E 2x0, 3x1, tudo isso o Galo classifica direto, né? Sei que teremos dificuldades, sim. Respeitamos o Palmeiras. É muito bom. Mas o Palmeiras terá dificuldades também. Acreditem em mim. Foi o Filipão. O grande mérito do jogo de hoje foi dedicação, marcação, preenchimento de espaço, dificultando a criação de São Paulo. Eu acho que o mérito maior do Atlético foi se colocar bem em campo. Aproveitar as oportunidades e transferir o trabalho da semana em campo. Fazer gols, né? Mas vamos falar a verdade, né? Foram um gol de pênalti e um outro gol. A gente poderia ter feito mais dois gols, na minha opinião. O São Paulo não teve duas oportunidades. Essa do Hulk, ele entra em diagonal, se ele dá o passo, era caixa. E o gol que ele perdeu, que foi feito, né? E aí foi falado da psicóloga, né? Da Michelle. A Michelle Rios, psicóloga do Galo, ajuda muito. Trabalhei com ela no Cruzeiro. Sempre trabalhei com pessoas desse nível. Lembrei que eu sempre trabalhei com a doutora Regiane Brandão na seleção. Trabalhando com a Michelle, ela faz o trabalho na ajuda da parte psicológica. Ela inculte situações ao atletas que fazem pensar e trabalhar em conjunto. Bom, boa entrevista do Filipão. Falou boas coisas. Parabéns ao Filipão. Mas também não teve nenhum problemaço, né? Para ele poder criar a confusão igual ele criou no último jogo. Mas bom, bora para o próximo tema. Vamos falar do menino Alisson. Senhoras e senhores, quero falar com vocês agora do menino Alisson, tá certo? Que segundo o meu amigo Thiago, o Fernandes, está para renovar. O Galo procurou o atleta e tem interesse. E o Thiago diz o seguinte, ó. O Atlético busca a renovação de contrato de Alisson Santana, atacante revelado pelas divisões de base. Opa, saí aqui da minha tela aqui, não sei porquê. Pelas divisões de base e tendo as primeiras oportunidades com o Luiz Felipe Escolar. O clube planeja uma valorização do salarial do jovem e extensão do vínculo que encerra em agosto de 2025. Como soube o Goel, aí ia estender mais um ano, ou seja, até 2026. Bom, o menino Alisson é um menino bom de bola. Eu acho que a renovação seria um acerto, sim. Parabéns aí ao Atlético por planejar fazer essa renovação. O Alisson é um cara que, na minha opinião, ele esbanja energia, esbanja força de vontade e tem muita técnica. Eu gosto do menino Alisson. O Atlético renovou com o Isep e agora vai com o Alisson. Tá certo? É isso mesmo. Caminhar para boas renovações. Bora para o próximo tema? Vamos falar de Sérgio Coelho. Bom, senhoras e senhores, está na hora agora de a gente falar do presidente Sérgio Coelho. Ele foi questionado, tá bom, se havia no Atlético salários atrasados. E eu achei a fala dele muito esquisita. Gostaria de compartilhar com você aqui, porque eu já até tinha dito aos senhores que eu tinha informação que não estava atrasado. Mas essa frase aqui, eu acho até que o presidente, na hora lá, estava um pouco assim e falou de qualquer jeito. Eu sei que não tem. Não sei se a informação que eu tenho é que não tem. Olha o que ele disse. Pelo que eu saiba, não tem pendência com o elenco. Absolutamente nenhum. Nem bicho, nem imagem, nem salário. Isso está tudo em dia até hoje. Então, pelo que eu saiba, por quê? Não, é só falar assim, ó. Não tem. Não tem. Está tudo em dia. Bicho. Tem isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Está tudo certinho. Tudo na régua. Tudo redondo. Tem que falar, tem que dizer, pelo que eu saiba. Uai, é o presidente do Atlético? Ah, não. Mas que agora você sabe. Não, presidente. Eu sou o presidente do Atlético. É o mínimo que você tem que fazer. É responder a pergunta de forma coesa. Tê-lo. Não tem. Está sim. Está tudo certo. Está tudo perfeito. Bom, a informação que eu tenho é que também não tem. Isso já passa tranquilidade para você que está do outro lado da tela. Agora, se você quer um produto e mais notícias, quero falar da confusão do Rafael Menin com o Nicola, contou. Mas se você quer, e eu tenho informações sobre isso, se você quer capinha personalizada com número, nome, não tem outro lugar não, irmão. Vem comigo e vem na GolCase. Afinal de contas, com a GolCase você vai comprar uma capinha espetacular. São mais de 30 modelos. O que eu mais gosto é essa daqui, do André. Eu gosto demais na que eu pus no meu celular, que é do bicampeonato. Tem essa outra aqui também, do GaloVol. São para vários celulares, vários de estilos. Se você tiver o iPhone 11, o iCredo, o Galo ganhou mais uma vez. Não perde tempo, não. Usando o meu cupom GOALVNEGRO, você tem frete grátis, desconto na compra e levando duas leva mais duas. Ou seja, cara, você pega uma para você, uma para o seu namorado, dá uma para o seu pai, uma para a sua mãe. Vai dar para a família, para os atleticanos, para aquele brother que faz aniversário lá na frente. Vale muito a pena. Agora, meu irmão, está chegando o final de semana e o aposto na sorte está aí. Olha, cara, tem Libertadores terça-feira. Com você utilizando aqui o meu cupom, está certo? No aposto na sorte, que está na descrição. Primeiro que você já tem 100% de bônus. Aí você já vai ficar felizinho, né? Pô, 100% de bônus, legal demais. Beleza. Aí você chega lá e fala assim, mas é que eu vim do canal Alvinegro. Aí na hora que você fala, irmão, que você veio do canal Alvinegro, você já vai ganhar mais 100% de bônus sobre aquilo que você tem depositado. Gente, não perde tempo, não. Vem comigo, usa o meu cupom, né? Alvinegro, canal do Alvinegro, e aposte na sorte. Fala lá também que você veio daqui para você ganhar mais 100%. É 100% no cadastro, mas 100% por falar daqui. É bom demais, não é bom? Vamos voltar então aqui para o próximo tema do nosso vídeo, que é falar sobre o Eduardo Vargas. Senhoras e senhores, a situação do Eduardo Vargas é uma situação que me incomoda bastante, né? O Eduardo Vargas, alguns dizem que ele machucou. Muita gente está me questionando se ele está de saída do Atlético. Olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Houve sondagens de alguns clubes do exterior, principalmente da América do Norte, mas nenhuma pedido, nenhuma tentativa de contratação efetiva mesmo. Vamos levar. Até agora não apareceu absolutamente nada. Muito estranho essa lesão do Vargas, porque o Vargas é um cara que joga muito pouco e se lesiona bastante, fica de fora bastante. Nem no grupo. Eu acho que o Vargas vai acabar minado desse grupo do Atlético, principalmente com a volta de todo mundo aí. Vai ser aquele cara que só vai entrar no grupo na hora que tiver todo mundo machucando mesmo. Se não for assim, não volta. Então, a informação sobre saída, olha, teve sondagens de clubes da América do Norte. Proposta efetiva? Zero. Proposta mesmo para poder sair? Nenhuma. A lesão é real? Sim, está lesionado. Mas é um jogador que, né, pô, muito esquisito. Como lesiona, como fica de fora. Agora eu quero falar para você do vazamento que teve da camisa número 3 do Galo. Você viu o vazamento? Não. Perdão. Vazou a camisa número 3 do Galo, está certo? É uma camisa preta e dourada. Vou mostrar para vocês a imagem que a gente separou aqui. É uma imagem bem interessante, inclusive. Está aqui na tela para vocês. Vamos lá. Está aí, ó. Deixa eu até clicar aqui para dar uma aumentada na imagem aí depois. Então, aqui até diminuiu, né? Que estava melhor. Está aí a imagem. É uma camisa toda preta, né? Com dourada em cima. Linda. Linda. Vai vender, assim, absurdamente. Se a camisa do Everson de goleiro já vendeu muito, imagina essa camisa. Camisa fantástica. Eu adorei. Vamos esperar para comprar. Parece que lança agora em agosto, tá? Bom, bora para o próximo tema. Vamos falar com o do Nicola agora, rapaz. Que bomba que o Nicola soltou. Bora lá. Gente, que bomba, que bomba que o Nicola soltou. Vou separar aqui para vocês. Saca só tudo que o Nicola contou. Também cortar uma série de, entre aspas, privilégios. Agora, sobre Rodrigo Caetano, que está de saída do Atlético Mineiro. A dúvida é se ele sai nos próximos dias ou se ele fica até o fim da temporada. Clima para o Rodrigo Caetano dentro do Atlético é ruim. Relação dele, especialmente com o Rafael Menin, que é um dos quatro R's, é péssima. Rafael Menin e Rodrigo Caetano não se bicam há bastante tempo. O fato de o Rodrigo Caetano também cortar uma série de, entre aspas, privilégios a conselheiros e outros diretores também fez com que o filme do dirigente ficasse queimado com outras pessoas importantes do galo. Além disso, a falta de resultados, o Atlético completou dez partidas sem vencer, contribui para que exista uma pressão pela demissão do Rodrigo Caetano ainda por agora. Se for demitido, o Rodrigo vai ter direito a R$ 2,7 milhões de multa. Caso o Atlético persista com o Rodrigo, essa mudança no comando do Departamento de Futebol acontecerá no fim do ano, exceto que o Rodrigo Caetano não estará à frente do galo em 2024. E a vantagem de segurar o Rodrigo até dezembro é que ele não teria, o Atlético não teria de fazer o pagamento da multa recisória desses R$ 2,7 milhões. O meu está combinado em contrato, que a partir de 2024 não há mais multa. A saída do Rodrigo Caetano pode causar movimentos importantes no futebol nacional. É que o Vasco da Gama, especificamente na 777, adoraria contar com o Rodrigo Caetano. Ele era o primeiro nome, o mais desejado, quando a 777 comprou o Vasco. Também não se descarta que se o Rodrigo Caetano estiver no mercado, possa ser alternativa para o Palmeiras. O barulho em cima de Anderson Barros segue bastante grande. E você, gostaria de ter... Vamos voltar aqui para mim agora, né? Já está falado aí o Nicola, o Nicola falou tudo. Cara, é o seguinte, primeira coisa, estranho, porque houve uma matéria da Itatiaia algum tempo atrás dizendo que o Rodrigo Caetano ficaria. Eu falei para vocês, não foi uma, nem duas, nem três, foram mais de dez vezes que eu tinha informação, assim como outros jornalistas tinham informação que o Caetano não iria ficar para o ano que vem. O Nicola está vindo com essa, a Itatiaia veio com outra, enfim, vamos esperar para ver. Agora, primeira coisa, sobre a briga de Rafael Merim com o Rodrigo Caetano. Cara, não existe uma briga formal, existem entendimentos de ideias, né? E é uma informação que eu tive. Segundo ponto, o Rodrigo Caetano cortar privilégio de conselheiro, se o Rafael Menin está achando ruim isso, é sacanagem, hein, Menin? Aí é sacanagem. Tem que cortar todos os privilégios que o conselheiro tem que ter privilégio de nada no Atlético. Por isso, uma magó que virou safra, menos ainda. Menos privilégio ainda. Terceiro ponto, para a gente poder finalizar essa história, né? Essa coisa toda, esse lance. Eu acho o Rodrigo Caetano disparado um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro. Anderson Barth, que está lá, péssimo. Pessoal que está aí horrível. Se vocês forem buscar o Atlético, um cara diferenciado, ok. Mas eu não encontro no mercado esse nome. Se vocês estão já com o nome pensado, maravilha. Estou com vocês. Agora, se vocês vão vir com esses nomes ruins, esquece. Rodrigo Caetano é a melhor, ainda mais se vocês se organizarem. E, pô, pelo que tinha sido dito, o Rodrigo Caetano ficaria até o final de 2024. E eu tinha muita informação que o Rodrigo Caetano não ficava. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Se o Galo é sua vida, a Arena MRV é sua casa, viu? Compre já a sua cadeira da Arena MRV. A gente parcela de até 12 visas e pagando o Pix tem um senhor desconto. Arena MRV. Galera, tamo junto. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Valeu demais e tchau e fui!